Bom, olá pessoal, a gente vai então fazer aqui alguns exercícios sobre vetores, tá? Porque essa é uma, acho que esse é um conteúdo que começa a ficar um pouco mais tudo junto, né? Misturado, tudo que a gente viu vai ser usado aqui, então se você não entendeu muito bem algum ponto anterior aqui vai ficar mais complicado ainda, tá? Mas a ideia de vetores não é para ser algo também, não é para ser algo muito, muito complicado, porque realmente a intenção aqui é aglomerar um monte de variáveis juntas, tá? Para, ao invés de você ter que carregar 15 variáveis ou então um número n desconhecido, que aí seria até impossível, né? Guardar uma só. Então, eventualmente, nesses exercícios que eu faço com vocês nas aulas, né? Ou nessa aula de exercícios assim, eu trago alguns exercícios que vêm no próprio enunciado falando você vai receber um vetor e faça isso com esse vetor, né? Só que na vida real e nos exercícios mais complicadinhos de programação, não vai estar tão explícito assim, às vezes, aonde você vai precisar usar um vetor, né? Então, eventualmente, o exercício vai falar, você vai receber aí n números, você vai receber um valor n primeiro, depois vai vir n números representando alguma coisa, alguma coisa sobre uma quantidade n de objetos. Ah, então beleza, tá direto por causa disso, você vai ter que usar um vetor para guardar essas n coisas, porque não tem como você saber quanto é n para poder declarar as n variáveis separadas, né? É fazer esse tipo de trabalho. Assim, se você for precisar desses n números para fazer algo depois, né? A gente já viu que tem vários exercícios também que a gente consegue só ir recebendo os números e já fazendo alguma coisa com eles, né? Mas tem vários que a gente vai receber uma quantidade de valores aí e a gente vai precisar depois ainda processar e ficar repassando em cima desses valores. E às vezes você, e às vezes o que o exercício vai pedir não está tão, não está óbvio lá, mas você também vai precisar de um vetor para a solução daquilo, né? Então, por exemplo, faça, que nem esse aqui, faça um programa que recebe dois conjuntos e mostra a interseção entre eles. Então, eu vou receber dois conjuntos, pode ser então qualquer quantidade de coisas que eu vou receber, né? Pronto, já vou ter que usar um vetor aqui, porque eu não tenho capacidade de ter uma variável separadinha para cada um dos elementos desses conjuntos, né? Porque eu nem sei quantos elementos vão ter dentro dos conjuntos. E a interseção dos conjuntos, né? Então, deixa eu colocar aqui, na verdade, dois. Dois exemplos. Por exemplo, conjuntos A e B aqui. E, aliás, por serem conjuntos, eu sei que não vai ter elemento repetido, tá? Então, por causa do enunciado, eu posso ter essa garantia, mas não é sempre, né? A gente já viu exemplos onde pode ter repetição, sim. Então, eu poderia ter no meu conjunto A esses seis números aí. Conjunto B, outras. Ok. Bom, e aí a interseção entre eles, dependendo também do jeito que você for fazer, você quer só mostrar realmente qual é a interseção, então, descobre aí quais números estão na interseção, já imprime e acabou, né? Agora, se não é isso, como que eu guardo? Então, por exemplo, aqui eu sei que eles têm em comum o 3, o 7, o 2 também, né? Então, essa é a interseção entre eles. Mas, neste exemplo, eu vi que tinha esses três e pronto. Não, são três números na interseção. Poderia ter três variáveis para guardar isso, né? Mas, de forma genérica, quaisquer dois conjuntos que você recebesse, quantidade de elementos na interseção, não sei. Então, fica também. O uso de vetor para guardar a resposta desse problema também faz sentido, né? Então, a ideia de vocês irem treinando com vetores é isso, é começar a perceber não só quando o exercício fala de cara, receba um vetor e faça tal coisa, né? Mas, no decorrer da solução dessa faça tal coisa, né? Para fazer tal coisa, eventualmente, você vai precisar de um vetor para armazenar algo intermediário ali. Receba um vetor e... Ou receba aí um... Que vai ser o próximo exercício, mas já falando, né? Receba aí qualquer sequência de números e me diga quantas vezes cada número ali apareceu. Então, eu nem sei quais números estão na sequência para poder contar quantos apareceram, mas variável simples contador a gente já viu, né? Se eu tenho uma variável contador, ela começa valendo zero e depois eu vou incrementando de uma em uma unidade de acordo com o que eu quiser. Mas se eu estou querendo contar agora uma quantidade desconhecida de números, eu vou precisar de uma quantidade desconhecida de contadores. Então, por mais que... uma sequência de contadores não faça sentido, né? Eu só estou realmente aglomerando esses vários contadores em um vetor só, por exemplo. Poderia, então, ter um vetor de contadores, né? Então, aqui, por exemplo, que é um conjunto, né? O vetor está armazenando um conjunto. Então, por isso que eles estão aglomerados, né? Todos no mesmo vetor, porque é uma coisa só, o conjunto. Mas vetores não servem para isso exatamente, né? Assim, é só realmente juntar um monte de variável no mesmo lugar, tá? Bom, então aqui faz sentido que a minha interseção também seja guardada num conjunto, né? Por exemplo, aí o 3, né? O 7 e o 2. Num vetor, aliás. Bom, justamente, né? Porque já que eu estou representando conjunto com vetores, e a interseção é um conjunto, vou usar também um vetor para representar a interseção. Então, esse tipo de discussão é importante você ter também, né? Ah, ok, essa é a minha entrada, eu vou precisar encontrar isso, mas antes mesmo de eu descobrir como, né? Antes mesmo da gente discutir, né? Como que eu vou encontrar o 3, o 7 e o 2? Eu estou discutindo com vocês a forma de armazenamento da solução. Então, esse faz parte também da solução de problemas, né? Você pensar em como é que vai ser a sua resposta. Próxima coisa que também faz sentido, principalmente em algoritmos, é... Mas qual que é o tamanho deste vetor de interseção, né? Eu não sei se vai ser 3, se vai ser 5, se vai ser 10, né? Qual vai ser o tamanho dele? Agora, por causa do que eu vou receber como entrada, que é o A e o B, a interseção entre dois conjuntos nunca vai ultrapassar, por exemplo, nesse caso aqui. Não tem como eu ter mais do que 5 elementos na interseção, porque o B não tem mais do que 5 elementos, né? Então, se eu tenho dois conjuntos, no máximo, o menor deles poderia estar totalmente contido no outro, né? E aí a interseção seria exatamente o menor dos dois vetores. Então, qualquer que seja a interseção de dois conjuntos aqui, o tamanho dela vai ser, no máximo, o menor dentre o tamanho de um deles, né? ou do outro. Não tem como ultrapassar isso. Então, também é importante a gente discutir esse tipo de coisa. Já que você está querendo usar um vetor para armazenar a sua solução, você tem que saber o tamanho desse vetor, né? Então, a gente não pode... Imagina que se fosse um problema onde a solução ia ser uma quantidade infinita de coisas. Eu não ia poder criar um vetor para armazenar uma quantidade infinita de coisas. Tem que ser finito, né? Aí, discutido tudo isso, agora sim faz sentido a gente começar a discutir como, né? Como que eu vou fazer para copiar esses números aqui? Então, eu vou ter... Vou chamar de C a interseção, né? Porque a gente não tem o símbolo... Aquele símbolo de interseção. Bom, nesse exemplo aqui, então, C teria o tamanho máximo 5, né? Porque B tem tamanho 5. E aí, inicialmente, não tem nada, né? A gente realmente que tem que popular esse vetor aqui, mas como é que a gente fez para descobrir, por exemplo, que era o 3, o 7 e o 1? Bom, eu, em particular, eu olhei aqui para o 3 que estava no A e vi que ele também estava no B. Por isso que eu coloquei o 3 aqui. Aí, depois, eu vi que o 7... Ah, o 7 também está no B. E eu coloquei o 7 aqui. Então, nós mesmos, a ideia é que a gente tente estruturar o nosso próprio pensamento, né? Como que eu vou resolver esse problema aqui? E depois que a gente percebe a naturalidade do que a gente está fazendo, eu estou olhando para cada elemento aqui. E aí, quando eu olho para esse elemento, uma vez que eu tenho um elemento em mãos, eu tento olhar se ele não está aqui. Então, a gente acaba fazendo algo também, assim, mais estruturadinho. Quando a gente percebe a ideia aqui, aí a gente consegue tentar passar isso para um algoritmo mesmo, né? Para um código. Então, se você não entendeu o problema ainda, né? Faça mais exemplos. Então, a minha ideia aqui foi, eu vou percorrer o vetor A e para cada elemento que está lá, eu vou tentar verificar se ele está no B também. Se ele estiver no B, eu quero acrescentar ele aqui, porque ele vai estar nos dois, então vai estar na interseção, tá? Então, veja, essa é a ideia do meu algoritmo, que é algo que eu estou tentando pedir para vocês fazerem nas soluções. Primeiro, dê a ideia, né? Veja que eu não falei, aqui na minha ideia, eu não falei de for, não falei de if, não falei de variável, nada disso. Eu só falei, olha, eu quero percorrer o meu conjunto A e se o elemento dele estiver também no B, vai estar na interseção. Então, pronto. Essa é a ideia. Parou por aí. Agora, eu vou para o próximo passo, que é, vou tentar escrever a minha ideia de uma forma mais algorítmica, né? Bom, então, como é que eu faria para percorrer o vetor A? Ah, aí tem várias formas de você percorrer um vetor, você pode percorrer da esquerda para a direita, você pode percorrer da direita para a esquerda, você pode percorrer a parte de posição par em posição par, depois você passa olhando as posições ímpares, o importante é você olhar para todas as posições. Então, a forma mais simples e mais comum, realmente, é você olhar da posição zero até a posição n-1, né? Mas o importante é você, de alguma forma, olhar para todas as posições. Ah, então, beleza. Para cada posição do meu vetor A, então, eu vou usar, por exemplo, uma variável i para controlar o acesso no vetor A. Eu vou dizer aqui que o meu vetor A tem tamanho tan A, menos 1. Com o i variando de 1 em 1 unidade. Pronto, isso vai me fazer percorrer o vetor A por inteiro, né? Então, agora também é outra coisa que a gente precisa dar uma olhada, né? Então, eu estou procurando pelo elemento A na posição i, agora que eu tenho este elemento em mão, né? Estou procurando ele lá no vetor B. E aí, a gente já tem funções, por exemplo, que fazem busca, né? Então, eu posso aproveitar essa busca. A gente fez essa funçãozinha, chamava busca, ela recebe o vetor onde ela quer buscar algo, o tamanho desse vetor onde ela quer buscar alguma coisa também, e o que ela quer buscar. No caso, eu quero buscar pelo elemento ai, né? Aí, da forma como eu tinha passado para vocês, eu poderia devolver, ela vai devolver, né? Menos 1 se não tiver lá, ou vai devolver algo maior ou igual a 0 se tiver. Então, se o elemento ai não está no vetor B, ele não está na interseção, então nem me interessa, tá? Então, eu vou só realmente testar se é maior ou igual a 0 que devolveu, porque aí é importante. Se for é porque existe. Mais do que isso, essa busca me devolveu a posição onde ele existe, mas aqui não importa exatamente, né? Eu não quero saber realmente em qual posição é que aquele elemento está. Então, eu estou descartando essa informação que foi devolvida para ela, né? Se eu quisesse usar essa informação, eu deveria passar para uma variável para poder usar. Mas aqui não importa onde está, o que importa é que esteja, né? Então, estando lá, o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar ele aqui no meu vetor C, né? E agora, bom, isso é uma coisa que eu já tinha mostrado antes, né? Então, eu não vou me alongar muito nisso. Mas se o meu vetor C começou a estar assim, né? Está vazio, eu quero colocar o primeiro elemento que eu encontrar que seja igual, né? Que esteja nos dois, na interseção, eu quero colocar justamente nessa posição 0 dele. O próximo elemento que eu encontrar que esteja na interseção, eu quero colocar na posição seguinte, né? Então, eu vou ter uma variável controladora para acessar o meu vetor C. Eu não posso reaproveitar a variável I para acessar o vetor C. Ou uma variável, se eu tivesse recebido, por exemplo, o resultado da busca na variável J e usar ela, né? Então, vocês têm que... Por mais que esses exemplos que eu estou dando não podem parecer meio estranhos, né? Mas, conforme a gente começa a fazer outros exercícios, eventualmente, vocês têm que tomar cuidado. Se você abriu, você está acessando um vetor, né? Vetor. E aí, você está lá com o seu colchete. Qualquer coisa que você coloque aqui dentro, você tem que ter certeza que essa coisa está variando entre 0 e o tamanho do vetor menos 1, né? Então, o que pode estar aqui dentro? Pode ter uma variável, né? Então, aqui é bem óbvio. Olha, a variável I está variando de 0 até a A menos 1. Então, tudo bem. Eu posso usar a variável I para acessar o vetor A. Pode ser o caso de você precisar de um outro vetor 2, aqui, por exemplo, para acessar uma posição do seu vetor. Olha, o vetor 2 guarda números. Então, o vetor 2 na posição I tem um número. Bom, um número serve como índice, né? Olha, ele serve como índice, contanto que ele esteja nos limites do seu vetor 1, né? E pode acontecer mesmo de você precisar usar um segundo vetor para armazenar índices possíveis no primeiro, né? E fazer essa... Isso aqui é uma variável. O vetor 2 na posição I é uma variável. Pode usar para acessar o seu vetor 1, tá? Mas se você tiver a certeza, por exemplo, de que o vetor 2 só tem valores entre 0 e o tamanho do vetor 1 menos 1, né? Esse tipo de coisa. Bom, então aqui faz sentido eu ter uma outra variável para guardar a posição onde eu posso acessar o vetor C. Tendo ela e sabendo que a ideia dela é sempre me deixar ali na posição onde eu posso adicionar algo no vetor C, é, então, na posição K que eu consigo copiar o meu elemento I. Feito isso, eu atualizo o meu K, né? Para ir para a próxima, para a próxima. Então, quando a gente terminar esse laço aqui, eu posso... Estou imaginando que eu tenho uma função, né? Posso devolver o meu vetor C e o tamanho dele. Sempre a gente tem que devolver o tamanho também. Que, no caso, é justamente K. Então, a variável K ficou com esse duplo sentido, né? De tanto guardar tamanho, quanto... Aqui no meio ela está me dizendo qual é a posição onde eu posso colocar alguém, mas é justamente porque ele tem o tamanho do meu vetor, né? Então, K deve ser inicializado em 0. Inicialmente, o vetor C não tem elemento nenhum e a posição 0 está livre para receber alguém, tá? Outra coisa que a gente precisa aqui é declarar as variáveis. Então, eu estou usando a variável I, estou usando uma variável K e estou usando um vetor C, que eu preciso declarar o tamanho dele. Eu estou supondo aqui que eu tenho uma função, tá? Então, função interseção. Ela recebeu o vetor A, que tem tamanho TAM A. Ela precisa receber todas essas coisas, né? O B também com o tamanho TAM B. Só para ficar na mesma linha, eu não vou ficar escrevendo a palavra inteira o tempo todo. Então, a função consegue receber os dois vetores, os tamanhos deles e precisa devolver um vetor com a interseção. O vetor qual o tamanho, né? Qual é o tamanho desse vetor C? Aí vai depender, aí é uma coisa mais chata, uma questão um pouquinho mais chata de algoritmos, né? Se o exercício falou, olha, você vai receber dois conjuntos e cada um desses conjuntos tem no máximo 10 mil elementos. Então, lá na sua função principal, quando você declarou o vetor A, você falou que ele tem no máximo 10 mil elementos. Você só vai usar TAM A desses 10 mil, mas você tem que declarar esse tamanho máximo aqui. E a mesma coisa do B. Olha, mas se tanto A quanto B podem ter no máximo 10 mil elementos, por mais que você só use TAM A ou TAM B deles, mas eles podem ter no máximo 10 mil. A interseção também, ela não vai poder ter mais do que 10 mil elementos, né? Por causa desse caso extremo aí de que um deles estaria totalmente contido no outro, né? Se você estivesse falando da união, né? Por exemplo, de dois conjuntos, aí eu ia ter que declarar um vetor C aqui de tamanho 20 mil, porque a união poderia, os dois poderiam ser totalmente disjuntos, né? Então, ter totalmente elementos diferentes. Quando você fizer a união, você está gerando uma única coisa só com o dobro, o dobro não, né? Mas a soma dos dois, do tamanho dos dois, né? Mas no caso da interseção, não. Então, são coisas que a gente tem que discutir, porque faz sentido na hora de você escrever o seu algoritmo. E é isso, né? Então, a ideia é, eu vou percorrer o vetor A para cada elemento lá, eu procuro se ele está no vetor B. Se estiver, está na interseção. Isso é um algoritmo que implementa a minha ideia, né? Então, eu percorri o vetor A como? Variando da posição 0, a posição T A menos 1. Eu busquei pelo vetor, pelo elemento como? Fazendo a busca aqui, né? Certo, deixa, antes de eu passar, eu vou falar também em Python como é que isso aqui ficaria, porque é bom a gente agora, principalmente com vetores, discutir as diferenças aqui com Python, né? Mas, ah, não, isso que eu vou falar no próximo. Tá, bom, para não ficar repetitivo, deixa isso aqui quieto. Tá, isso aqui seria a minha função? Clara. Oi? Sempre que for declarar um vetor, tem que mostrar o tamanho dele, então? Isso. Ah, tá. Não pode deixar em aberto. Não. É porque aqui, o que está acontecendo no cabeçalho da função, eu não estou declarando ele, né? Ele está vindo de alguém. Esse alguém precisou declarar. Então, sempre que você precisar declarar, tem que ter o tamanho. Tá bom, obrigado. A gente só não faz isso no Python, porque o Python nem tem declaração. Mas aqui a gente precisa fazer. Ah, entendi. Obrigado. De nada. Deixa eu colocar aqui, então, como é que ficaria em Python. Eu tinha feito essa função aqui, antes eu vou já reaproveitar ela aqui. Então, eu tenho uma função que chama leia vetor, ela não recebe nada, e até para esclarecer que ela não recebe nada, eu poderia colocar isso, ou acho que ele vai reclamar. Tá bom, mas ela não recebe nada, então, não preciso colocar nada dentro do... Aqui. E o que ela faz é ler um vetor, tá? O que eu assumi aqui é que um vetor vai ser dado numa linha inteira. Então, por isso que eu fiz o... Leia a linha inteira, já dá um split. Nisso vai vir um vetor A, então. O split já criou o vetor para mim, A, só que ele tem... Só contém strings lá dentro, né? Então, eu vou percorrer todos os elementos de A, e aí a gente tem em Python essa possibilidade de saber qual é o tamanho do A, né? E para cada elemento eu transformo ele num inteiro, então... E depois retorno o A, tá? Isso é legal porque, por exemplo, nesse exercício eu preciso ler duas vezes. Então, eu leio o primeiro vetor na variável A aqui, na main, né? E o segundo na variável B. Porque senão eu ia ter literalmente esse código aqui copiado, uma hora com a variável A dentro dele e outra hora com a variável B, né? E aí é... Se você tivesse ler três, quatro vetores, começa a ficar repetitivo demais. E também por causa daquelas questões de... De você, ah, errei, não era inteiro que ia vir na entrada, era float. Beleza, tem uma linha aqui que eu preciso ir lá e mudar para float. Se eu tivesse colocado na main para fazer a leitura, eu teria duas linhas ou até mais, né? Dependendo do exercício. Tá? Mas só para... Para ficar mais limpo aqui. Então, fiz a leitura dos dois. Aí eu vou ter um outro vetor que vai receber a interseção dos dois. No Python, então, eu não preciso passar tamanho, né? A gente já viu que a nossa função precisa receber os dois vetores, mas aí eu não preciso passar o tamanho deles. Terminado isso, eu posso imprimir o meu vetor de interseção, né? Bom, aí eu vou percorrer ele, então. Até a lente de C. E vou mandar imprimir aqui, com o espacinho na frente, para ficar tudo na mesma linha, né? O elemento da posição I do C. E aí, aqui, para ficar tudo na mesma linha, a gente precisa daquele end, abre e fecha aspas aqui, né? E depois de tudo, eu ainda vou querer quebrar uma linha, com certeza. Então, isso aqui vai imprimir um vetor para a gente. Também poderia colocar em uma função, porque aí eu posso, por exemplo, ler o vetor A, manda imprimir ele para ver se lê o direito. Ler o vetor B, manda imprimir ele para ver se lê o direito. Aqui não faz tanto sentido, porque é realmente bem simples, né? Mas tem exercício que faz sentido você ficar o tempo todo... Imprime aí o conteúdo do vetor, para você fazer o debug, né? Para você ver se ele está sendo construído da forma direito. Bom, e aí, aqui, falta a função interseção. Então, def interseção. Vai receber um vetor A. Opa. Vai receber um vetor B e vai devolver um vetor. Aí, aqui, eu vou colocar, inicialmente, retorna o A, tá? Estou devolvendo um vetor também. Ela espera devolver um vetor, eu estou devolvendo um vetor. Só para poder testar. Então, faz sentido você fazer esse tipo de coisa também. Às vezes, só colocar uma bobagem ali na função principal que você quer, só para ver se o resto está funcionando. Então, entrei com o A, entrei com o B e imprimi o A, porque a minha função interseção devolveu o A. Portanto, o C vale A e aí eu imprimi o A. Ok. Então, agora, se eu for testar de novo, né? Na próxima vez que eu for testar, se eu tiver algum erro, é nessa função interseção. Aí, a função interseção vai ser bem a implementação direta dessa ideia. Exceto pelo fato de que eu não vou precisar ficar controlando o tamanho do vetor C. Então, no Python, a gente tem esse privilégio aí, né? De não precisar ficar controlando o tamanho. Eu começo com o vetor vazio, o C. Vou percorrer ainda assim o vetor A. Então, para todas as posições possíveis de A. Eu quero saber se o elemento da posição I do A está no vetor B. Então, eu posso também usar outra coisa que o Python me oferece, que é o teste que pertence aqui, né, das listas. Palavrinha mágica in. Então, se o elemento A está no vetor B, não me importa onde, eu só quero saber se esteja, aí eu vou colocar isso no vetor C. Então, eu vou dar um append no vetor C. Por isso que depois eu posso só devolver o vetor C. O tamanho dele está sendo controlado sozinho, né? Começou vazio e eu acrescentei coisas ali. Ou não, né? Se a interseção for vazia, o vetor vai ser vazio, a interseção vai ser vazia. Que é possível também. Tá, então, vocês podem usar essas funções prontas, né? Então, o teste aqui está pronto, mas a gente também poderia ter implementado a busca na mão, né? E eu fiz isso também em outros momentos, tá? Poderia ter feito exatamente... É uma implementação bem mais parecida com essa, né? Se a busca é maior ou igual a zero, aí você dá o append, né? Então, esse aqui, para começar também, é só para mostrar para vocês essa diferença, né? Então, a ideia é... Eu vou percorrer um dos vetores, um dos conjuntos, para cada elemento lá, e eu tento verificar se ele está no segundo conjunto. Então, essa ideia não fala de for, não fala de if, nada. O algoritmo ficaria assim, a percorrer dessa forma, né? O programa ficaria assim, também está implementando a mesma ideia, para cada elemento do A, eu verifico se ele está no B, né? Só me aproveitei de algumas coisas a mais extra da linguagem aqui. Então, tanto esse código em Python, quanto esse algoritmo, eles estão implementando a mesma ideia. Deixa eu colocar aqui... para teste, né? Então, a interseção desses dois é o 1, o 2 e o 5, verdade? Poderia ter interseção vazia, daí vamos ver o que ele vai fazer. Então, o primeiro conjunto, 1, 2, 3, 5, 4, o segundo, 6, 9, 8, 7. Não vai imprimir nada, né? Então, talvez até algo que você, depois, na hora que estiver implementando, verifique se o C, se len de C é zero, né? Porque é um conjunto vazio, você pode imprimir algo diferenciado. Olha, a interseção é vazia, do seu usuário. Se não, aí sim, você imprime o vetor. Só para não ficar... Para não ficar assim, né? Parecendo que nada aconteceu. Beleza? Próximo exercício. Já deixei um exemplo aqui. Faça um programa que informa quais elementos de um vetor se repetem e quantas vezes cada um se repete, né? Então, é aquele problema. Você recebeu qualquer número e quer saber quantas vezes cada um se repete. Aqui, eu até vou fazer uma versão intermediária, que é, eu vou contar quantas vezes cada um aparece. Então, se o cara aparecer uma vez, a contagem dele vai ser um, né? Então, ele tecnicamente não se repete, certo? Quem se repete seria quem eu consegui contar mais de uma vez. Mas é uma forma de resolver. A repetição é contando todo mundo. Quem aparece duas vezes ou mais, se repete. E aqui, eu abro um parêntese para... A gente já resolveu um problema desse... Exatamente esse problema, só que com a informação extra. Eu tenho uma quantidade de elementos e eu gostaria de contar quantas vezes cada um aparece. A gente já resolveu isso, só que a gente tinha a informação de quais são os elementos. Então, era aquele exemplo da votação, tá? Você tinha um vetor de votos dos seus eleitores, então, você sabia qual era o conteúdo desse vetor de votos. Era qualquer posição ali, e é só armazenar números entre 1 e 5, porque você tinha candidatos de 1 até 5. Por causa... Por saber disso, né? A minha ideia foi fazer um vetorzinho de tamanho 5 de contadores. Eu poderia ter feito 5 variáveis contadoras, né? Uma para cada um dos números. Mas, de novo, né? Por que eu vou ficar carregando um monte de coisas se eu posso aglomerar tudo num vetor só? Então, mesmo que você quisesse guardar num vetor só, olha, na posição 0 vai ser um contador, e na posição 1 vai ser uma... Só algo para me indicar se existe ou não, 0 ou 1. Na posição 3 vai ser outra coisa? Poderia. Você que teria que ter o controle daí de acessar a posição 0 para fazer uma tarefa assim, acessar a posição 1 para fazer uma tarefa assada. A única, realmente, é que a gente vê bastante exercícios onde, por exemplo, aqui todo mundo é contador. Então, todas as variáveis que estão aglomeradas aqui agem da mesma forma, né? Aqui, todo mundo é só um conjunto que você recebeu. Então, todas as variáveis que estão sendo aglomeradas ali estão agindo da mesma forma, que é guardar um valor qualquer. Mas você tem sempre que lembrar que essa é a única ideia mesmo, aglomerar informação, tá? Então, voltando no nosso exemplo de votos, como eu sabia que o meu vetor de votos só tinha números entre 1 e 5, eu fiz um contador e me aproveitei dos índices aqui, já. Opa, 2, 3, 4. Na posição 0 vai estar o contador do candidato 1, na posição 1 o contador do candidato 2, e assim por diante. Então, eu consegui contar quantas vezes cada valor apareceu deste vetor. Esse exercício 2 aqui só está generalizando essa ideia. Eu quero contar quantas vezes um número aparece agora, só que eu não sei qual é o número, tá? De novo, né? O exemplo que eu estou colocando aqui só tem números entre 1 e 9, mas é uma infelicidade, uma conveniência aqui para o nosso exemplo. Mas eu poderia ter um milhão aqui. Então, não faz sentido eu fazer um vetor onde na posição i vai ter quantas vezes o i aparece. porque se o 1 milhão estiver armazenado no meu vetor, esse aqui vai precisar ter tamanho 1 milhão. E eu nem, na verdade, eu nem sei, porque o enunciado não fala que tem um limite. 1 milhão poderia ser, na verdade, um chute bem baixo do que o meu vetor realmente armazena, né? Então, não é com essa mesma ideia, apesar dessa ser uma ideia muito boa, tá? De você, na posição i, guardar algo referente ao i, ou ao i menos 1, né? Alguma coisa assim. Ou mesmo que fosse, né? Você tem valores entre 10 e 15. Ok, eu vou fazer um vetor com 6 posições. A posição 0 vai armazenar quantas vezes o 10 aparece. A posição 1 vai armazenar quantas vezes o 11 aparece, né? Você fez uma... Fez essa equivalência, né? Do 0 com 10, do 1 com 11, mas consegue, com uma quantidade pequena, de variáveis, 5 variáveis, guardar. Com o desconhecimento de quais valores estão no meu vetor, eu não posso usar essa mesma abordagem. Então, o que que a gente vai... Qual que é a minha ideia aqui? Eu quero ter, ainda assim, um vetor contador, né? Vou deixar ele como se ele não tivesse tamanho fixo, mas já a gente discute, porque a gente tem que saber qual é o tamanho máximo que ele pode atingir. E aí eu vou ter que armazenar junto, de forma... Realmente, de uma forma bem em conjunto com o vetor de contadores, um vetor aqui de elementos. Então, na primeira posição... Ou, aliás, em qualquer posição deste vetor E, eu quero guardar um elemento que está no A. Sem repetição, tá? Então, por exemplo, o 1 vai aparecer aqui porque o elemento 1 existe no A. No contador, agora eu quero saber quantas vezes o 1 aparece. No caso, ele aparece duas, né? O elemento... Que outro elemento aparece no A? O 3. O 3 aparece quantas vezes? 3 vezes. Outro elemento que aparece no A, o 7, aparece quantas vezes? 2 vezes. O 2 aparece quantas vezes? Uma vez. Tá? Então, agora o 5 viria, né? Porque eu estou olhando assim, um por um, né? E aí também já entra aquela ideia. E eu estou resolvendo assim, mas provavelmente é assim que eu vou ter que fazer um laço mesmo. Agora, o 5 seria uma novidade, né? E ele aparece duas vezes também. O 6 é uma novidade, só aparece uma vez. O 1 já foi contado. O 3 já foi contado. O 5 também, né? Depois eu teria o 4 e o 9. Tá? Então, essa é uma ideia que pode ser bastante usada em outros casos também. Você desconhece qual é o conteúdo do vetor A. Então, aqui eu ainda vou ter que ter o conteúdo do vetor A guardadinho. Mas, correspondente aqui na mesma posição, né? Então, a posição I do vetor E eu guardo um elemento. Na mesma posição I do vetor C, eu guardo quantas vezes esse elemento apareceu. Então, esses dois vetores aqui, E e C, são bem casadinhos, tá? E como é que a gente faz, então, para popular esses dois, né? Como é que eu fui fazendo aqui, né? Vamos supor que a gente já tinha colocado esses dois aqui. E eu estava olhando aqui para o 3. Então, a minha ideia foi percorrer o vetor A, porque é ele que guarda os meus elementos. Então, ó, esse elemento aqui, quantas vezes ele aparece? Então, eu preciso olhar para cada um deles. Estou percorrendo o vetor A e olhei aqui para o elemento 3. Ó, o elemento 3, ele já apareceu aqui, né? Então, na verdade, deixa eu começar a partir do inicial aqui, porque não vai fazer muito sentido. Eu recebi esse elemento e eu que preciso popular os outros dois. Então, eles começam, como sempre, vazios, nada de útil ali dentro. Aí, eu olhei para o primeiro elemento aqui, que é o 1. Ah, o 1, ele é um dos elementos possíveis de A. Ok, coloca aqui. Quantas vezes ele apareceu? Ah, até agora uma vez. Eu só olhei para o 1, apareceu uma vez. O 3. Ah, o 3, ele é um outro elemento. Diferente, porque eu só tinha o 1 até agora. E ele apareceu uma vez. O 7. Ah, o 7 não é nem 1 e nem 3. Então, ele é um novo elemento que apareceu uma vez. O 2 também. Agora, assim, fica mais interessante. O 3. Ah, o 3 já tem uma casinha aqui guardando ele. Então, eu conto mais uma unidade para ele, porque eu acabei de olhar para mais um valor do 3. O 7. O 7 também já tem uma casinha só para contar ele. Já tem um contador para ele. Então, eu vou lá e armazeno mais uma unidade. Tá? Então, esses dois em conjunto estão fazendo a mesma coisa que o vetorzinho lá dos votos fazia, né? Só que eu tenho uma indireção agora, né? Eu preciso olhar para este cara para saber se eu já tenho o elemento armazenado lá ou não. Se eu tiver, eu tenho que contar um a mais naquela posição. Então, por que eu estou contando um a mais aqui nessa posição? Porque eu descobri que o 7 está armazenado nessa posição. Né? Não é... Ele não tem nada a ver com a posição 7 dos vetores, né? Ele está armazenado... Aliás, aqui é a posição 2, né? Mas é o elemento 7 que está armazenado ali. Agora, quando eu chegar aqui e olhar, por exemplo, o 5, né? O 5 não está aqui ainda, portanto, acrescenta ele e faz um contador para ele, né? Então, por um lado, é parecido com o que a gente fez lá da interseção de... Olha, eu vou ter que ter uma posição... Eu vou ter que ter uma variável aqui para controlar para mim sempre. Onde eu posso acrescentar alguém? Onde eu posso... Se eu precisar, né? Onde eu posso acrescentar alguém nesses vetores? Aí eu vou chamar essa variável de k. E veja que o k serve tanto para inserir alguém no e quanto no c. Então, eu não vou ter uma segunda variável aqui. Se eu tivesse, ela ia ter o mesmo valor da variável k. Então, só ia ser um pouco a extra, né? Para cada elemento, então, do a... Então, eu vou ter que ter uma outra variável para percorrer o a. Porque eu não posso perder aquele valor k ali. Então, tem que ter uma outra... A informação tem que ser armazenada de outra forma, né? Para cada elemento que eu olhar aqui, o que eu quero saber? Se ele já existe aqui ou não. Eu quero justamente saber se ele existe entre a posição 0 e a posição k menos 1. Se ele existir, ele tem uma posição lá. E aí eu sei que eu preciso incrementar o valor dele. Se ele não existir, eu sei exatamente onde colocar ele também. Que é aqui na posição k. com o contador 1. Porque eu acabei de ver ele pela primeira vez. Tá? Então, uma vez que a ideia está meio pronta, qual seria agora o tamanho desses dois? A gente precisa discutir isso ainda. Olha, no pior dos casos, nenhum elemento do a vai se repetir. E aí eu vou precisar armazenar todos os elementos do a aqui. Vai ficar uma cópia. O e vai ficar uma cópia do a. Inútil, né? Mas eu só vou saber disso na hora que eu terminar mesmo. Então, o tamanho potencial, tanto do e quanto do c, é o mesmo tamanho do a. Então, a gente tem que discutir isso para poder declarar eles na hora de estar fazendo algoritmos. Então, eu vou fazer essa ideia aqui. Função. Verifica. Repetição. Então, a nossa primeira ideia dela vai fazer uma contagem. Depois eu ainda precisaria verificar realmente. Quem teve o contador com mais do que um, esses caras que se repetem, tá? Recebe um inteiro, que é o vetor a e o tamanho dele. Então, em algoritmos, a gente sempre tem que receber o vetor com o tamanho, sempre grudadinho. Alguém declarou esse vetor a, por isso que eu estou passando ele só por parâmetro aqui, só dizendo, olha, ele é um vetor. A outra coisa declarou ele. Essa outra coisa que declarou ele lá, então, na função principal, por exemplo, a gente declarou ele, falando que ele ia ter no máximo o tamanho 15 mil. Então, por isso que eu vou declarar aqui o meu vetor e com o tamanho máximo de 15 mil. E o vetor c, contador, também com o tamanho máximo de 15 mil, tá? Mas é de novo, né? Porque eu escolhi agora esses números, né? Mas o enunciado deveria ter dito, você vai receber no máximo 15 mil números, né? Você vai receber alguma quantidade, tan a, de números, mas pode ter certeza que tan a é no máximo 15 mil. E aí a gente também viu que vai precisar de pelo menos duas variáveis aqui, depois a gente vê se precisa de mais. Mas então qual que é a ideia, né? A variável k vai ser aquela que vai ficar sendo usada para me dizer aonde eu posso colocar alguém nas duas variáveis, nos dois vetores aqui. Então, eu inicializo com zero, porque não tem ninguém neles. E aí para cada elemento do meu vetor a, então eu vou percorrer ele... De novo, aqui eu escolhi fazer da posição zero até a posição tan a menos um. Mas a intenção é só percorrer o vetor a por inteiro. Para cada elemento, então, se... A intenção agora é se o elemento já estiver presente no e, eu só preciso contar uma mais. Se ele não estiver presente, aí eu preciso inserir ele lá, né? Porque é um novo elemento que eu estou vendo. Então, aqui é muito importante o valor que a minha função de busca vai me devolver. Por isso, eu vou colocar primeiro ela numa variável. Então, eu estou precisando de uma variável aqui. Busque no vetor e, que tem tamanho atual k, busque pelo elemento ai, né? Que está na posição i do meu vetor a. Agora sim, o valor que ele vai me devolver é importante, porque se ele for menos um, é porque não existe. E aí, eu preciso acrescentar. Agora, se ele não for, eu sei exatamente aquela posição onde eu preciso incrementar o contador. Então, se j for igual a menos um, eu preciso acrescentar. Tanto no e, então, o e na posição k vai receber o meu elemento novo. Eu vou colocar tudo na mesma linha, só para a gente ficar nessa mesma tela, tá, gente? Então, e de k vai receber um elemento novo. O meu contador na posição k também vai receber um número novo, que no caso é o 1. Acabei de ler uma unidade dele. E o meu k vai ser incrementado. Tanto para contar quantos elementos eu já armazenei lá, quanto para me dizer em qual posição livre eu posso inserir alguém. Agora, se não, se j não for menos um, é porque ele tem uma posição válida que eu posso acessar o meu contador para incrementar uma unidade nele. Então, eu sei exatamente qual é a posição onde eu preciso incrementar. Certo? E aí, como eu disse, terminado esse laço par aqui, né, que percorre o vetor A, aqui a gente ainda precisaria, neste exercício, fazer uma coisinha a mais, né, de verificar realmente quem que aparece mais de uma vez, que são esses realmente que são repetição. Mas eu vou deixar isso por conta de vocês. Mas isso aqui já resolve a contagem, né? E isso é uma coisa muito interessante, porque se você não sabe o conteúdo, ou mesmo se não fosse números, né? Então, porque o exemplo que eu dei para vocês, de, ah, vamos... Eu sei que o conteúdo vai de 1 a 5, então eu vou me aproveitar do vetor que tem 5 posições, né, e usar justamente o conteúdo para acessar aqui o índice. Mas e se o vetor inicial, eu falasse para vocês, o vetor inicial contém strings, só que só tem 5 strings diferentes, são os nomes dos candidatos, né, ao invés de ter um número de 0 a 5, eu teria que ter os nomes dos candidatos. Aí eu não ia poder usar string para indexar o vetor, né, porque eu só posso indexar com números inteiros. Mas eu ainda poderia usar um contador com 5 unidades, né? Então, o fato de você saber ou não o conteúdo do vetor muda totalmente a abordagem que você pode ter para resolver o problema, tá? Em Python, como é que ficaria isso aqui? Bom, agora não tem mais interseção. Estou lendo um único vetor e eu vou receber, né, o vetor de elementos e o vetor de contador agora. Então, verifica. Ao invés de chamar de verifica repetição, já que não é isso que eu estou fazendo, eu vou chamar de conta elementos do vetor A. E aí, terminado isso, eu vou ter, então, tanto em E quanto em C a mesma quantidade de elementos. Eu vou usar, então, o mesmo valor I para imprimir isso, tá? Então, o elemento tal aparece tantas vezes. o elemento que está na posição I do vetor E aparece C I vezes. E aí, eu quero imprimir um por linha mesmo, tá? E a leitura continua a mesma coisa, tá? Então, o que a gente precisa realmente é contar aqui os elementos. Outro elemento recebe um vetor qualquer, vou chamar de A também, e devolve dois. Então, agora, tem que colocar aqui entre parênteses. Devolve dois vetores, né? Porque mesmo com o Python, a gente, é... não tem... na verdade, tem formas melhores até de representar, mas como que a gente viu, são dois vetores. Não tem jeito, tá? O que eu não preciso aqui é ficar controlando o tamanho deles, né? Então, meu vetor C contador inicial começa vazio, o vetor E também começa vazio. Aí, para cada elemento do A, então, vou percorrer o tamanho do A. Então, de novo, né? A ideia é vou percorrer o vetor A. Existindo ou não, né? Eu coloco no... se existir, eu coloco no meu contador. Eu incremento o contador, né? Se não existir, ainda é um novo elemento que precisa ser adicionado. Então, vamos lá de novo a... Eu poderia fazer, aliás, né? Pausa. Poderia fazer exatamente a mesma implementação, né? A que a gente já fez, inclusive. Busca que... eu vou percorrer o elemento, o vetor para buscar, eu vou devolver menos um ou o índice, tá? Então, eu poderia fazer uma implementação bem parecida mesmo com essa em Python. Mas eu vou usar aqui só para vocês lembrarem das coisas, vocês podem usar também, né? Então, se o elemento AI já pertence ao vetor E de elementos, ele está numa certa posição lá. Então, aqui está meio indireto. Eu preciso agora descobrir qual posição que ele está. Eu só sei que ele está. Mas tudo bem, o Python também tem uma funçãozinha que me dá qual é o índice do objeto. Então, no vetor E.index, eu quero saber onde que está esse elemento aqui, AI. E aí, eu vou lá, então, no contador dessa posição e coloco uma unidade a mais, porque ele já está lá. Só que se ele não estiver, eu preciso adicionar. E aí, a adição é com o appendix, né? Append, né? Append, no contador, eu vou colocar o valor 1, né? E no E, eu vou colocar o elemento. Terminado tudo isso, eu devolvo na ordem, deixa eu ver aqui qual que é a ordem, né? Eu recebo dessa forma, eu preciso devolver dessa forma. Só vai dar bem errado. pausa para algumas coisas, né? Então, eu estou mostrando esse código para vocês e estou explicando ele enquanto eu falo. Se esse não é o caso, se você não vai conseguir explicar para mim como é o seu código, coloque comentários, né? Então, se o elemento AI não foi visto ainda, porque a ideia é do E. Então, você também tem que colocar um comentário aqui antes, né? O vetor C vai ser um contador e na posição CI genérica vai armazenar quantas vezes o elemento E de I aparece. Então, eu preciso explicar também o que é o elemento E de I, né? O vetor E vai armazenar elementos distintos de A, tá? Então, numa posição I qualquer dele, tem um elemento que aparece no A, mas uma única vez. Então, sempre coloque comentários sobre o que é, principalmente porque aqui eu estou usando a C e E, que são nomes meio ruins, mas é só para não virar contador, né? E, elemento, poderia. Aqui nem ficaria tão grande porque o código como um todo é pequeno, né? Mas a ideia é essa, você tentar explicar por que você está criando esse vetor, o que ele vai significar, por que eu estou fazendo esse teste, né? Tirando isso, né? Que é só uma questão de boas práticas, isso aqui é muito importante eu comentar com vocês. Tudo que eu estou fazendo só está funcionando de, olha, se o carinha está na posição J do E, eu posso ir na posição J do C também e incrementar. Isso vai funcionar aqui no Python porque eu fiz o append dos dois ao mesmo tempo, tá? Então, C e E começaram ambos vazios. Toda vez que eu incremento alguma coisa é na última posição e, portanto, vai ser arrastado ao mesmo tempo, né? Então, se entrou na posição 1, vai ficar o C do C, vai entrar na posição 1 do E. Se entrou na posição 2 do C, vai entrar na posição 2 do E. No algoritmo, isso fica bem claro, né? Porque a gente vem literalmente aqui, né? Na posição K dos dois e mexe junto, né? E coloca alguma coisa ali junto, tá? Agora, no Python também vai funcionar, mas porque eu estou fazendo o append junto. Se eu tivesse que colocar em algum lugar diferente, fazer o append em lugares diferentes, já não ia dar muito certo não, tá? Acho que era isso que eu tinha para falar deste. Como eu disse, é uma coisa bem comum, assim, se você precisar contar ou qualquer coisa. Carregar dois vetores que estão, no fundo, referentes à mesma coisa, né? Então, os dois têm o mesmo tamanho, na mesma posição dos dois vai ter uma certa informação, tá? Ah, sim, tem que fazer um teste. Então, eu vou colocar esse mesmo aqui. 1, 3, 7, 2. 3, 7, 5. 1, 3. 5, 4, 9. Então, o elemento 1 aparece duas vezes, o 3 aparece três vezes, o 7 aparece duas vezes, o 5 aparece duas vezes, e o resto aparece uma vez, né? Aí, então, se o exercício é, realmente, aqui, está pedindo quantas vezes se repetem, né? Na verdade, você tinha que fazer uma verificação aqui, né? Se C na posição I é maior do que 1, aí é porque se repete, né? E o elemento E na posição I, que é um dos que você está procurando, de fato, tá? Ah, mas também resolve o problema. Vou passar para o último, que isso é mais divertido. Em uma empresa onde trabalham N pessoas, cada pessoa recebe um número de identificação único, e aí, para simplificar a nossa vida, varia de 0 a N menos 1, né? Todo mundo tem o seu número de identificação único, mas vou colocar aqui, você lista as pessoas da sua empresa e fala, você é o 0, você é o 1, você é o 2, você é o N menos 1. Além disso, essa empresa encontra-se organizada em níveis hierárquicos, como a maioria das empresas. Então, cada pessoa possui, é só que aqui, né? Cada pessoa possui exatamente um chefe, exceto o presidente da empresa, que está no topo da organização e não tem chefe, tá? Então, uma forma de representar esse tipo de hierarquia é por esse tipo de figura aqui, que a gente chama de árvore. Você, a gente está representando vetores, né? Com aquele, daquela forma gráfica, um quadradinho assim, porque, no fundo, não importa, não tem ordem entre eles, né? A menos de, eventualmente, realmente, estar à direita ou à esquerda, mas com o vetor, a gente não consegue representar tão bem visualmente, né? Hierarquias. Então, árvores servem para isso. Se, eventualmente, você for fazer cursos, próximos cursos aí de estrutura de dados, a árvore é uma estrutura de dados muito importante também. Então, só para mostrar a representação, tá? Aqui, a pessoa 3, por exemplo, tem como chefe o 0, tá? Então, é por isso que a gente representa dessa forma. O 0, o 4 e o 2 tem como chefe direto o 5, e o 5 é o chefe da empresa, é o presidente da empresa, porque ele não tem ninguém acima dele, tá? Então, a ideia é você seguir sempre, né? Olha, 0 tem como chefe o 6, por sua vez, o 6 tem como chefe o 0. Desculpa, o 1, né? Tem como chefe o 6, e o 6 tem como chefe o 0, tá? Agora, por mais que eu tenha falado, então, que visualmente fica bem mais bonito representar assim, é ainda possível representar isso por um vetor, este tipo de hierarquia por um vetor. Então, tá aqui. Eu vou representar com um vetorzinho, onde o índice do vetor vai dizer qual é a pessoa que eu tô me referindo, né? Já tô me aproveitando que vai de 0 a n menos 1, e o conteúdo do vetor vai ser qual é o chefe dele, né? Então, o chefe do 0, do 2 e do 4, ó, são os 5, né? Que é o caso daqui. O chefe do 5, eu vou colocar agora um valor especial, que é o menos 1, porque ele é o presidente, né? Neste exemplo, ele é o presidente. Então, veja aqui, dentro deste vetor chefia aqui, a menos desse menos 1 estranho, todos os outros valores são pessoas válidas da minha empresa. Então, meu vetor chefe tem números entre menos 1 e n menos 1. Ele tem números entre 0 e n menos 1, e ele tem um número menos 1 armazenado lá também, tá? Essa é a informação importante para os próximos passos. Uma vez que a gente tiver essas informações de chefia, é o que a gente pode determinar o nível de cada pessoa. O presidente está no nível 1, pessoas logo abaixo dele estão no nível 2, abaixo destas vão estar no nível 3, e assim por diante, tá? Então, também posso, num vetorzinho nível, armazenar o nível de cada pessoa, tá? A pessoa 0 está no nível 2, a pessoa 5 está no nível 1, a pessoa 7 está no nível 6. Então, olhando aqui, né, a pessoa 1, por exemplo, ela está no nível 4. Por quê? Porque o chefe dela é o 6, e o 6 está no nível 3. Por que o 6 está no nível 3? Porque o chefe dele é o 0, e o 0 está no nível 2. Por que o 0 está no nível 2? Porque o chefe dele é o 5, e o 5 está no nível 1. Por que o 5 está no nível 1? Porque ele é o presidente, tá? O exercício é justamente dadas informações de chefia, que vão ser dadas simplesmente assim, ó, o chefe do 0 é esse, o chefe do 1 é esse. Não vai ser dado dessa forma gráfica de jeito nenhum, né? Mas você vai ter uma lista de quem é chefe de quem, e você quer preencher aquele vetorzinho nível lá. Cada pessoa tem um nível, e você quer saber qual é o nível da pessoa, tá? Então, a todo momento, eu quero colocar para um nível i qualquer aqui, por exemplo, 1. eu quero conseguir ser capaz de dizer que aqui é 4, que o nível do 1 é 4. E a única coisa que eu vou ter em mãos vai ser esse aglomerado aqui de informações de chefia, né? Que também só está aglomerado porque eu não tenho como armazenar N variáveis, tá? Então, não é que eu preciso desta ordem, né? Saber quem é o chefe da pessoa 0 antes de saber quem é o chefe da pessoa 1. Não importa. O que eu preciso é saber quem é o chefe da pessoa 0, né? Eu preciso saber quem é o chefe de alguma pessoa. E agora, a gente quer descobrir qual é o nível dessa pessoa. Tá? Então, a ideia vai ser justamente essa do jeito que eu falei aqui para vocês. Como é que eu descubro quem é o nível da pessoa 0? Porque eu estou olhando para o chefe dela, que é o 5, e o chefe dela tem o nível 1, porque ele é o presidente. Como é que eu descubro que a pessoa 1 tem nível 4? Porque eu olho para o chefe dela, olho para o chefe deste, olha para o chefe deste. Ah, cheguei no 5. Deixa eu colocar aqui de uma forma um pouco mais... Então, a pessoa 0, ela tem como chefe o 5, e o 5 tem como chefe o menos 1. Opa, então, para aí, porque ele é o presidente. Ao sair da pessoa 0 e seguir por esse caminho aqui, então, eu descobri que o chefe dela é o 5 e que o chefe do 5 é o 1, eu tive que olhar duas vezes, né? É justamente por isso que o nível da pessoa 0 é o 2. Vamos mais um exemplo. A pessoa 1 tem como chefe o 6. O 6, eu olho aqui na posição do 6, quem é o chefe dele? É o 0. O 0, a pessoa 0, quem é o chefe dela? É o 5. O 5, quem é o chefe dela? É o menos 1. Então, eu cheguei no topo da empresa, só que para fazer isso, eu precisei seguir 4 vezes, seguir por 4 pessoas, né? Por isso que o nível da pessoa 1 é 4. Mais 1 para a gente ver o padrão. Então, o nível, eu escolhi aqui a pessoa 7. Pessoa 7 tem como chefe o 2, a pessoa 2 tem como chefe o 5, e a pessoa 5 tem como chefe o menos 1. Ah, então, a pessoa 7 tem nível 3. Porque eu precisei seguir por 3 pessoas a partir dela, mas eu fui seguindo como, né? Eu fui seguindo os chefes, chefe de chefe de chefe de chefe. Então, onde que está... Então, assim, dado uma pessoa inicial aqui e qualquer, né? Eu não sei quantas vezes eu vou ter que ir olhando para outras pessoas até chegar no nível desse daqui. Então, não é algo que a gente vai... É algo que a gente está repetindo porque eu estou sempre olhando para chefes, para chefes, para chefes. A repetição está aí, certo? Então, não é também uma... Às vezes, a repetição é só essa, tá, gente? De você ir atualizando uma variável. Eu estou olhando para o chefe dessa, agora eu estou nessa pessoa. Quem é o chefe dela? Eu estou numa outra pessoa. Quem é o chefe dela? A repetição é só ficar ir olhando para outras pessoas. Não sei quantas vezes eu vou ter que fazer essa repetição, então o laço, enquanto, vai ser bem útil aqui para a gente. Mas, primeiro, né? Antes de falar de laço, vamos... A ideia é só essa. Dada uma pessoa ir qualquer, eu vou olhar para o chefe dela, depois para o chefe desta, depois para o chefe desta, depois para o chefe desta, até chegar na pessoa menos um. Quantas pessoas eu olhei no meio do caminho, vai me dizer o nível da pessoa ir. Tudo bem? Vou deixar esses dois exemplos aqui para a gente trabalhar, então, a questão da repetição. Comecei aqui na pessoa um. Como que eu descobri esse seis? Porque eu fui lá na chefe na posição um. O seis é exatamente chefe na posição um. Como é que eu descobri esse zero? o zero é exatamente chefe na posição seis. Como é que eu descobri o cinco? O cinco é exatamente o chefe da posição zero. Então, eu estou sempre olhando chefe de alguém, chefe de alguém, chefe de alguém. Esse alguém, por exemplo, aqui, né, o seis, é justamente este valor, chefe de um. Então, o que eu vou fazer aqui é, eu vou chamar a minha pessoa inicial de p, p recebeu essa pessoa um aqui. Quando eu descobrir o chefe dela, eu vou chamar de p também. Porque qual que é o chefe dela? É o chefe da variável p. Se p vale um, chefe de um e chefe de p é a mesma coisa. Agora que chefe de p vale seis, eu vou colocar o valor seis na minha variável p. Porque aí eu posso aqui fazer chefe de p também. Chefe de seis e chefe de p quando p vale seis é a mesma coisa. Então, eu estou sempre olhando o chefe da variável p. Chefe da variável p. Atualizando a variável p também nesse meio caminho. Deixa eu mostrar então para vocês o que eu estou querendo dizer. Então, eu quero saber quem é o nível de uma pessoa aí qualquer. Inicialmente, então, minha pessoa vale esse i qualquer. Enquanto, opa, enquanto essa pessoa não for o presidente, o valor p, portanto, vai ser um valor entre zero e n menos um. Ele é um valor válido. Eu posso usar ele para acessar justamente a minha função, a minha variável. Meu vetor chefe nessa posição p. Então, p é ao mesmo tempo uma pessoa e chefe de alguém. A menos que seja o menos um. E aí, eu não quero acessar o meu vetor na posição menos um porque isso é inválido. Além de ser inválido, significa que eu já cheguei no topo da minha hierarquia. E a cada vez que eu vou subindo um chefe, eu vou mudando de nível. Então, aqui dentro também, eu vou atualizar a minha variável que vai me ajudar a contar quantas pessoas eu estou subindo para chegar nesse nível. Então, p começa valendo um i qualquer e o nível começa valendo zero. A hora que eu terminar, deixa eu apagar isso aqui para eu ter um espacinho mais. na hora que eu terminar aqui em portanto, eu vou ter um valor possível de ser armazenado na variável, no meu vetor nível. É justamente esse contador de pessoas que eu fui fazendo. E isso eu vou fazer para todo mundo. Então, para cada pessoa possível, então, de zero até n menos um, conta aí quantos chefes ela tem, quantos chefes tem acima dela, né? A partir do chefe dela, você vai dando para outro chefe e assim por diante, tá? Então, eu estou, a gente está, estou fazendo um passeio dentro de um vetor que não tem nada a ver com os índices, assim, desculpa, não tem nada a ver com a ordem dos índices, né? Todos os exemplos até agora que a gente viu e até este envolvem em algum momento percorrer o vetor da direita para a esquerda, da esquerda para a direita bonitinho, né? Mas não é a única forma que você tem de percorrer vetores, tá? Eu gosto de sempre dar esse exemplo, por mais que ele pareça confuso e é estranho explicar, se vocês ficarem com dúvidas, perguntem explicitamente aí para eu não ficar falando como se estivesse tudo super claro, né? Mas eu estou pipocando ali dentro do vetor, né? Então, quando o i vale 1, por exemplo, eu olhei para essa posição, aí eu fui lá olhar para aquela outra, voltei para essa, fui para a outra posição, porque justamente só todos, esses, os valores que estão aqui só são um monte de aglomerado, né? Eu só descobri um jeito de percorrer por eles, né? De uma forma um pouco mais esperta, de ter que passar um por um para descobrir alguma coisa. mas, bom, é algo específico desse exercício aqui também. Só para a gente ver se está tudo funcionando bem, em geral, o que eu faço é tentar olhar justamente para os, para os, para casos específicos. Será que eu, minimamente, estou calculando o nível do chefe direito? Porque, às vezes, você, será que eu deveria, eu, por exemplo, quando eu fiz aqui, eu já fiquei olhando, será que eu deveria ter inicializado o nível com zero mesmo ou com um, né? Então, você tem que ficar de olho se está acontecendo alguma coisa do jeito certo. Então, vamos supor que eu vou calcular o nível do chefe, que eu sei que está na posição 5. Então, quando o i vale 5, eu tenho que ser capaz de calcular o nível 1, né? Então, comecei a minha, o meu laço, quando o i vale 5, a primeira coisa que o laço faz é, colocar o valor 0 na variável nível, colocar o valor i na variável p, portanto, 5 também. p é diferente de menos 1? Sim. Então, eu vou entrar aqui e vou atualizar p para ser o chefe do 5. Então, a primeira coisa, a gente encontra o chefe do 5, que é menos 1, e atualiza a própria variável p. Próximo passo, opa, aqui é um mais, né? Incrementa o nível em uma unidade. Então, agora vai valer 1. Testa de novo, p é diferente de menos 1? Não, agora eu cheguei no menos 1 mesmo. E o nível foi calculado corretamente para 1, né? Então, assim, se você não quer ficar fazendo testes de mesa e tudo mais, minimalmente faça um teste para ver algum exemplo que se vai, pelo menos você inicializou a variável de forma certa, e aí eu tenho confiança que o resto vai funcionar porque eu consegui calcular o do chefe direito e vai indo de 1 em 1 uma unidade, mas também porque eu tenho um pouco mais de prática. Esse código aqui em Python ia ficar idêntico, né? A menos que a palavrinha enquanto ia virar while e o seu for ia ser in range, tá? Então, eu não vou nem passar isso aqui para Python não porque ia ficar a mesma coisa. você, aliás, é diferente, né? Você, aqui a gente, veja, eu não estou, não estou colocando alguma coisa no meu vetor nível, né? Eu já estou supondo que ele existe, tá? Então, na verdade, é bom eu comentar assim, um detalhe aqui, né? Eu fiz a leitura aqui dos chefes, né? Num vetor aqui. agora, o nível vai ser exatamente a mesma quantidade de chefes. Então, eu não vou ficar, não vou colocar nível vazio e ficar fazendo append nele, tá? O que eu vou fazer, eu vou inicializar todo mundo aqui com, por exemplo, zero. Eu sei que eu vou ter que ter um nível para cada pessoa. Então, eu já criei dessa vez aqui, eu já estou criando o vetor nível com todas as posições possíveis. Então, depois é só acessar a posição, né? Se eu já tenho a posição, eu posso simplesmente acessar ela. Se você não tem e tentar acessar, vai dar erro. Isso me fez perceber que tem um outro errinho aqui no meu código, né? Não é P aqui que eu estou querendo acessar, que é nível I. Tá? Eu estou calculando dentro do laço, eu quero calcular o nível da pessoa I. É até bom você colocar um comentário, olha. calcular o nível da pessoa I. Se eu tivesse deixado o P como eu deixei aqui antes, ia dar erro, né? Porque eu sei neste ponto que o valor de P é menos 1. E aí, eu estou tentando acessar um vetor na posição menos 1. Ia dar um, como você mandar executar, né? Se fizer no código, vai dar um erro de acesso. Mais nível de I, não. Exatamente, eu quero colocar alguém na posição I, tá? Então, poderia fazer toda a diferença isso aqui. Tudo bem? Os que sobraram. Esse último aqui, eu vou deixar como exercício mesmo para vocês. Não é para responder agora. Você pode responder, na verdade, por mensagem direta para mim. mas não dar spoiler para os colegas. Faça um programa que recebe uma coleção de números e um inteiro K e diga qual é o Késimo menor número. Então, só pelo fato de eu estar recebendo uma coleção de números, essa coleção vai ser armazenada num vetor. Não tem jeito. O problema aqui, basicamente, é que você vai receber um vetor, tamanho dele, no caso de algoritmos, o Python nem precisa, e vai receber um K e quer saber genericamente qualquer K, então, você pode imaginar uma função, né? A gente costuma chamar esse problema de seleção. Seleciona o Késimo menor para mim. Se o K vale 1, eu vou querer que minha função devolva o menor. Se o meu K vale 2, eu quero que ela devolva o segundo menor. Se o K vale 10, eu quero que ela devolva o décimo menor elemento que está armazenado lá. Você não sabe quem é K, mas você tem certeza que K é um número entre 1 e tamanho do A, né? Não faz sentido você pedir pelo décimo sétimo menor elemento num vetor que só tem 10 elementos, né? Então, essa é uma garantia que você pode ter, né? Que o seu K é um valor entre 1 e A, mas é genérico, é qualquer. A gente sabe, literalmente, se eu tivesse pedindo o segundo menor, vocês saberiam resolver porque a gente já fez, a gente fez com o segundo maior, né? Mas a ideia é a mesma. O menor também, vocês já sabem resolver. Então, agora eu quero que vocês pensem genericamente como é que vocês fariam para responder para qualquer K que fosse passado, tá? E é isso que eu tinha marcado para hoje, né? Tem um tempo aí extra, então vocês podem tirar mais dúvidas. Fiquem à vontade. Professora, eu tenho uma dúvida sobre o exercício 1. É, eu comecei a fazer e naquela parte que fala sobre desligar e ligar os equipamentos, eu fiquei um pouco perdida, assim, em o que fazer. Se eu tenho que buscar lá na, no vetor, né? E retirar ele ou colocar um zero. Essa parte eu fiquei um pouco confusa. Tá, então nesse, nesse problema, primeira coisa, você tem, você tem dois conjuntos diferentes de informação, né? Um conjunto de informação é meio fixo, que é, você tem, você tem equipamentos e cada equipamento tem um certo consumo, né? Isso independe de quantas vezes você usar o equipamento. Então, se, aí a gente aproveitou e estou chamando os equipamentos de 1 até N também, né? Poderia dar um nome específico para cada um, mas é aquela coisa. Lista todo mundo e coloca, esse aqui é o 1, esse aqui é o 2. Aí você tem esses equipamentos. Olha, o equipamento 1, se você usar ele em algum momento, ele vai gastar 30 de corrente. Se você desligar ele, portanto, ele vai deixar de gastar 30, né? Mas se você ligar de novo, quantas vezes seja que você vai ligar ele, na hora que você ligar, você está gastando 30 ali. Aí o equipamento 2 também tem uma informação lá para ela, gasta 50. O equipamento 3, ele gasta 15. E para cada um deles você tem essa informação. E isso é fixo, como eu disse, porque não importa quantas vezes você ligar, na hora que você ligar, é isso de gasto que ele vai estar dando para você. Pelo fato de você ter equipamentos distintos, faz sentido, portanto, você ter um vetor só para armazenar essas correntes de cada um. Aí você pode criar um vetor da forma que você quiser para, vamos supor que tem a posição 0 lá inútil. E aí, quando você pegar o equipamento i, você sabe, olha, a corrente, não sei se esse é o nome que eu dei, corrente na posição i, está lá dizendo quanto que o equipamento i gasta. Beleza, isso é uma primeira parte. É um valor, é uma informação meio fixa. Aí você vai começar a receber uma sequência de equipamentos. Recebi o 3. como eu acabei de receber, ele é o primeiro equipamento que eu estou usando, ele estava desligado, estão todos desligados, isso significa que eu liguei o 3. Liga, né? O que significa que eu liguei o 3? Quer dizer que eu estou gastando 15 na minha corrente atual, que não tinha nada ligado antes, tinha 0, agora eu tenho 15. Aí você recebeu o equipamento 4. Opa, ele estava desligado, liga ele. Por ter ligado ele, eu acabei de colocar mais 20 na minha corrente, agora eu tenho 35. Aí você recebeu o equipamento 3. Ah, então, como ele está ligado, eu precisei desligar. Desligar ele significa que eu vou perder 15 do que eu estava gastando, então eu vou ficar só com 20 aqui. Aliás, mais 15, o que me deixa com 15. mais 20, o que me deixa com 35. Menos 15 agora, o que vai me deixar com 20 de novo, né? Aí eu recebi o equipamento 1. Ah, ele estava desligado, então liga ele. Acabei de consumir mais 30, portanto eu vou ficar com 50. Ah, mas o meu prédio só aguentava 45. Acabei de ultrapassar o meu prédio. Então, você está tendo que a sequência que você está lendo, não é que você vai remover ele da sua, o equipamento da sua, do seu pool de equipamentos ali, né? Você só, isso aqui só está servindo para você ir lá e descobrir quanto que esse equipamento que eu acabei de ligar ou desligar vai consumir ou deixar de consumir. Porque o 3 pode ficar aparecendo aqui, o 1 e o 4, o 3, podem ficar aparecendo aqui. Então, a questão é, quando você lê o 3, você precisa saber se você está ligando ou desligando ele. Como que eu faço para saber uma informação sobre um equipamento? Como eu faço para saber qualquer informação em programação? Tem que ter uma variável. Uma variável só para equipamento 3 para dizer se eu vou ligar, se ele está ligado ou não, né? Então, ela estava me dizendo que ele estava desligado, por isso que eu sei que agora eu tenho que ligar. agora ela está me dizendo que ele está ligado, por isso que quando eu li ele aqui de novo, eu soube que eu precisava desligar. Sabendo se eu preciso ligar ou desligar, faz diferença se eu preciso acrescentar o 15 ou diminuir o 15. Da onde? Da variável que está aqui controlando qual é a corrente que você está gastando. Tem que ficar ali, o tempo todo controlando. Olha, eu não estou gastando nada ainda, ah, liguei esse aqui, agora eu gasto mais um tanto. Eu liguei esse outro, estou gastando mais. Ah, desliguei, deixei de gastar. Eventualmente, o valor que você tem aqui pode ultrapassar o limite do que você tinha. Então, você vai ter que guardar várias informações aqui, né? Não é que você vai ficar removendo muitas coisas. Aqui, realmente, aqui você está removendo ou adicionando coisas, mas é um valor, né? Aí, seria uma variável para cada equipamento, no caso? É, porque você tem que saber o estado dele, né? Se ele está ligado ou não. Tá bom, eu vou tentar fazer aí, eu vou entrar no atendimento melhor. Agora que eu te dei uma ideia, uma descrição um pouco melhor, pensa mais um pouquinho. Tá bom, obrigada. 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 Bom, vou parar de gravar, então, deixar que ninguém tenha mais dúvidas.